Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, amores, chegou sua maior, sua melhor oportunidade para você alavancar suas vendas, comprando, revendendo e lucrando muito, comprando direto do fabricante. Falo aqui para vocês da Daros Oficial. E olha só, gente, aqui eu estou com o Arodo, bom dia. Bom dia, pessoal. Então, a Daros, a gente é especialista em produtos e moletom, ou seja, shorts, casacos, bermudas, calças, conjuntos, tudo em moletom. Do P ao GG, no adulto, do Slim, e também em alguns modelos nós temos o plus size, feito os casacos, as bermudas e as calças, nós temos o tamanho plus size também. Além do Slim, do P ao GG, a gente tem alguns produtos, no juvenil e no infantil também, como bermuda, calça e conjunto. Olha que bom, né? E o bom aqui, por causa do Brasil, é para todo o Brasil, né? Viemos para todo o Brasil, pedido mínimo a partir de 10 peças. E para você que revende marketplace, nós temos uma parte da nossa produção específica para esse nicho de mercado. E a gente está finalizando as programações de inverno. Então, entre em contato conosco, já faz sua programação e garante as tuas vendas no inverno. Aqui nós vamos mostrar um pouquinho das nossas opções de casaco. Eu tenho esse aqui que ele é moletom, é moletom flanelado, que é esse que é bem fofinho. A gramatura dele é aproximadamente 230, é um moletom 100% algodão. Temos eles com zíper, tem ele sem zíper, com o bolsinho canguru aqui, com recortes. Também tem essa mesma proposta, todo liso. Tem ele assim também, que formou um conjuntinho. Esse aqui é o feminino, tem do P ao GG também. Ele é um pouquinho mais curto, com a calça pantalona, a calça também tem até o GG. Todos os modelos com opções de 6 cores diferentes. Além desse aqui, nós temos todos aqueles modelos de casacos lá em cima. Todos do P ao GG. Em relação a preço, são apenas R$35,00 no atacado. Qualquer modelo de casaco. E de domínio não são 10 peças, podendo ser variados, entre casacos, calças, bermudas, enfim. Ainda mostrando os modelos disponíveis lá em cima, todos esses modelos de baixo são de bermudas. Do P ao GG também. Com aproximadamente 5 cores. Todos esses modelos, todos esses modelos. E além desses aí, nós temos o plus size, que vai o G1, G2 e G3. A maioria dos modelos a gente tem também na opção plus size. Aí vai ter também o casaco plus size, né? E aqui tem uma proposta também de um dos casacos plus size. Esse aqui é um G2. Ele veste aproximadamente 52, 54, mais ou menos. Tem várias cores. Ele aqui tem um vestido no manequim, né? Ele também é o moletom flanelado, bem fofinho. Com o zíper, né? Na frente. Com os bolsinhos na lateral. O elástico rebatendo aqui. E aqui, pra vestir melhor no corpo. O moletom plus size, do G1 até o G3, custa apenas R$50,00 no atacado. Muito bom. Qual é esse outro modelinho? Esse outro modelo aqui é o modelo slim, do P ao GG, que entra nos preços justos de R$35,00 no atacado. Bolsinho canguru, um capuz e com opções de cinco cores diferentes. Muito bom. E na proposta de calça, nós temos esse modelo aqui, ó, com o elástico rebatido em cima. É um modelo que ajusta melhor no corpo. Essa daqui é uma proposta do tamanho P, que vai vestir entre R$36,00 a R$38,00 no tamanho adulto. Mas esse modelo de calça, nós temos eles do P até o G3. Ou seja, P, N, G, GG, G1, G2 e G3. Do P ao GG, apenas R$27,00 no atacado. E o plus size, do G1 ao G3, apenas R$35,00 no atacado. Ambos com opções de cinco cores diferentes. Isso aqui é uma proposta de conjunto com casaco próprio e a calça pantalona. Isso aqui a gente tá com ele na cor branca, mas nós temos também cinco cores diferentes. Preto, branco, mescla, marinho, grafite e vinho. Na verdade, são seis cores diferentes. Apenas R$60,00 o conjunto, já vai as duas peças, do P ao GG. Ele tem o bolsinho sobreposto, o elástico ajustado, também na cintura. E o casaco, ele é crópode. Muito lindo, perfeito. Pessoal, esse aqui é o nosso Instagram. É Daros, underline, oficial. Vocês podem entrar lá, tá seguindo. A gente sempre posta todas as novidades da semana. Liberamos os catálogos toda segunda-feira, duas e meia da tarde. E recebemos pedidos de segunda até quinta-feira. Enviemos pra todo o Brasil, querido menino, são só dez peças. Ideal pra você fazer um teste, fazer uma experiência e vender muito rápido. Lembrando que nós já estamos a todo vapor com a produção de inverno. Casacos, calças, conjuntos, bermudas. E até o inverno, até o finalzinho do inverno, ou seja, até julho, nós estaremos sempre com novidades. Então, não deixem de nos seguir. Esse aqui é o nosso contato de WhatsApp pra pedidos. É o 819-8904-6582. E aí nós estamos disponíveis em horário comercial de segunda a sexta. Lembrando que recebemos pedidos até a quinta pra enviar na sexta-feira, até meio-dia, pelas excursões, né? Pra todo o Brasil. Então, a Daros é a marca perfeita pra lhe abastecer nesse inverno.